Vamos lá povo, hoje a gente vai ter uma aula sobre escala. Vou até escrever aqui, como estudar escalas, certo? A gente vai falar sobre escalas na live de hoje. E quando a gente fala sobre escala, é um assunto muito abrangente, né? Muito abrangente, porque a escala envolve muita coisa. Tudo que a gente for fazer na música envolve escala. A gente está sempre tocando escalas, a gente está sempre fazendo aquela digitação de escala. Enfim, mas existem maneiras de a gente estudar essas escalas, para quê? Para que a gente estude essas escalas e ao mesmo tempo a gente destrave em várias outras coisas. Principalmente digitação, agilidade, saltos das notas, salto das escalas, correr, percorrer pelo braço do baixo inteiro. Mapear essas escalas no braço do baixo inteiro, tá? Qual que é o maior erro que eu vejo, cara? O erro número um que é grotesco, é grotesco. A galera só estuda a escala fazendo sobe e desce. O tempo inteiro o pessoal fica fazendo sobe e desce. Pega lá um shape da escala, ah, vou aprender o shape da escala maior. Faz o shape e volta, ah, vou aprender o shape da escala menor. Faz o shape, fica subindo e voltando, subindo e voltando. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E parece um robô tocando. E galera, se vocês continuarem fazendo dessa forma, isso aqui, não vai ajudar vocês terem segurança para tocar na igreja. Não vai ajudar vocês tocarem dominando o braço do baixo. Por que que às vezes você tem dificuldade de fazer as escalas com facilidade no braço do baixo? Porque você não tem domínio do braço do baixo. k k k Legenda Adriana Zanotto